Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH Como é que tá seu estoque do mercado aí, já que você não pode sair pra comprar as coisas? Não pula essa parte aqui, mano Mancada, véi Oh, assiste o bagulho com nóis, é rapidão Alguma vez você já estava no seu trabalho Ou você estava numa reunião de família E aí de repente alguém fala uma frase pra você E você quis devolver um murro na cara da pessoa Tema do vídeo de hoje Tacando o terror nas batalhas Por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali E o cara leva pro pessoal Fica aquele clima estranho Se esse foi o vídeo de hoje, você não tinha dado like no começo Desce o like aqui agora Mas poxa, aproveita também pra colar com nóis Vê nosso trampo humilde ali, pô Tem um link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH Humilde apresentador aqui do Rimas Elaboradas pra você Coloca com nóis, coloca com nóis que vai dar tudo certo, entendeu? Tudo bom? Tem vídeo todo dia, todo dia Quer fazer a filosofia, a reflexão A mensagem de hoje, filosófica de reflexão é Não leve para o lado pessoal Porque até a bola tem dois lados Satisfação é nóis, quebrada Vamos que vamos Confiar meu flow Porque sozinha não consegue fazer Porque a Rima não é o que eu faço o meu show Sabe por que eu vou exparecer? Rima não agora eu vou te deter Sabe por quê? Tá entendida Raiada Hoje vai ser foda Tá certo Tá ligado Detroit Michigan Já leste Tudo bem Por isso faço RAB Tudo bem Por isso que agora vou te bater Raiada Onde vai ser foda Na minha voz Carol de Niterói Matando pistaneiro Jorge me presta todo e vou matar esse maconheiro Tendo atitude de PM Tendo atitude de PM Tendo atitude de PM Tequena coronhada Hoje sua perna treme Mas eu que sou PM Nessa instrumental Com o mic na minha mão de uma poeta marginal Poeta marginal, matou da forma cruel Segunda BRJ, marginal da Marginel Aí você tá fudida, entendi agora Presta licença, BD há 7 anos eu não tava Se Melzer está te matando, imagina a presença Eu não sou fudido, palavra que é do meu Por isso que agora eu te mando pro céu Você falou do meu, mando sem se fuder Parabéns, sou a eterna sombra lá do JP Suave, posso até ser, mas é melhor Por isso que hoje chega o réu, toma uma canta E o Breno também, porque não carrega nas costas Eu já falei pro Schuller, o clima não é ameno O Breno é o rei do Detroit, eu tô pouco Coitada da gente, então cala sua boca Criança bimada, sua rima é louca Ela não diz nada Se eu ponho com o bote, pode não parecer mais em caixa Igual o senhor, a minha rima de garanta Minha mão vai nessa lata Tô fazendo fripa de crinilista, não é MC Sabe que eu atropelo agora, o trem que passou por cima Criança bimada, eu atrapalho A criança e aqui a tia chata pra cá Na verdade a Sofia não pensa que ela tem som Na verdade ela pode também Só você entender meu parceiro Que nessa batalha eu mando bem É que honestamente meu parceiro Se fala de Bob Soja não se encolha Você é tipo um auende Sua mente tá prezada uma bolha É, apesar de uma bolha E você é sequela Eu trouxe o Michigan de fora Em questão de bolha Acho que eu furei ela Sabe, entendeu? A maneira que eu faço Sabe que eu guimo Você sai tonto É Bob Esponja Matei Estou pronto Estou tranquilo, Estou tranquilo, Estou tranquilo, Estou tranquilo e está legal Ai, o Dayaluk quer ser mil grau Só se eu prestar um auklinhos, na moral Ai você vai ficar com a sua mão Você está na vontade, você quer um auklinho Ai, neguinho, Estou suave no caminho Acho que o pé do auklinho vai ser auklinho Mata agora o bando Penta de cabuleque Não fico chefe com essa venda aí Dois chaves agora eu sou da impuniente Go, 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 go. Ai, neguinho, tem um bagulho aqui na moral O cara tem que ficar chabão Você só volta Olha só dois mil graus o 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